Lindo, seja muito bem-vinda à mentoria Põe no Doze, mais uma aula pra vocês. E hoje a aula será sobre metodologia MVP. Crie conteúdo com a metodologia MVP. Você sabe o que é isso? Que diabos é esse MVP da onde vem esse troço? É um pouco esquisitinho, mas vocês vão gostar. Pra gente começar, eu vou começar aqui lendo a explicação do que é MVP pra ficar mais fácil pra vocês. Porque se eu for explicar, eu vou ficar 20 minutos aqui e falar a mesma coisa. Seguinte, MVP é a versão mais simples do projeto. Sim, é a versão mais enxuta, sem muita funcionalidade, vamos dizer assim. Reunindo as características básicas para que ele seja considerado apto para inserção no mercado. Ou seja, só o suficiente pra você já jogar no mercado. E pra já ser útil pra alguma coisa. Exigindo, para tanto, o menor esforço em recursos e desenvolvimento. Logo, você desenvolve de uma maneira rápida, só o básico do básico e já joga no mercado. Pra você não ter muito trabalho com isso e você vai lhe dar uma ideia. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Quando eu vou fazer alguma estampa ou algum molde de camiseta, eu não fico mais, não fico mais, muito tempo desenhando aquele molde, desenhando aquela estampa e tudo mais. Porque é um tempo perdido. Entendeu? E o que eu faço hoje? Eu só crio um esboço, levo pro rapaz do corte, o rapaz do corte faz ele um corte de uma peça piloto, que seria uma peça apenas, de exemplo. Levo pra costureira, a costureira já costura, vê se fecha. Levo pro cara da estampa, ele faz a estampa e pronto. Já joga no mercado. Coloca na mão das pessoas. No caso, no corpo, né? Pra ver como que aquela camiseta cai, como que o público reage àquela estampa, ao tipo da malha, se for de 100% algodão, se for um moletom, se for uma sarja e tudo mais. Logo, eu não fico criando uma coleção, um tempão, uma ideia, vendo o conceito disso, daquilo, aquilo ou outro, pra ver se vai dar certo. Eu já faço essa peça piloto, esse produto rápido, eu já jogo na mão da galera e vou colhendo feedback. Pra aí sim, lançar talvez uma coleção, lançar um drop, fazer uma campanha de marketing, fazer um vídeo, fazer várias fotos e tudo mais, tá entendendo? Eu começo com uma camiseta, ao invés de começar com uma coleção inteira, porque uma coleção inteira vai demorar muito tempo pra produzir, vai ser muito caro. E eu nem sei se ela vai dar certo. Agora, se eu jogar uma peça aqui, aleatória, e colher muito feedback, aí sim eu vou saber se pode ser que a coleção dê certo ou não. Beleza? E aplicando isso ao nosso mundo do marketing digital, da criação de conteúdo pra conseguir converter em venda, em resultado, em mudança de vida, tanto pra você quanto pra pessoa que tá do outro lado, como que a gente consegue adaptar isso de uma forma que seja prática, né? Porque a gente usa muito esse conceito na área do TI, na hora de fazer software, na hora de fazer aplicativo, na hora de fazer site e tudo mais. Mas vamos lá. Vamos simular a situação aqui. O que você precisa... Vamos lá. Deixa eu colocar a pontezinha aqui da hora. O que eu quero. Dessa vez eu vou colocar a coca, fica melhor pra vocês. O que eu quero. Eu quero... Agora você vem preto, né meu filho? Obrigado. Eu quero criar conteúdo na internet para vender mais meu produto barra serviço barra info produto com produtos digitais barra consultoria barra mentoria mentoria barra qualquer coisa Quero vender qualquer coisa na internet Se fosse em uma situação de sei lá dentista Cara, não dá pra você começar em todas as redes sociais É muita rede social Você tem que criar conteúdo de tudo quanto é tipo não tem que gravar muito vídeo você tem que colher muito feedback e às vezes você está começando então não tem como não tem como não tem como você criar conteúdo inicialmente em todas as redes sociais coloque na sua cabeça é muita coisa Eu falo pra você Eu trabalho com marketing há muitos anos É muita coisa Ok? Mesmo que você crie direto pro YouTube vai separando em vídeos menores que são chamados nuggets pra outras redes sociais e tudo mais leva muito tempo e dá muito trabalho e exige uma baita de uma disciplina Então vamos lá Eu quero criar conteúdo eu quero vender o meu produto ou o meu serviço mas não tem como eu já começar assim de uma vez e eu nem sei se esse produto ou serviço vai vender Então eu preciso validar tudo eu preciso fazer um teste E pra eu começar logo sem ter que ficar planejando demais e fazendo um monte de anotação e tudo mais e ai, não sei se eu começo aí entra naquela dúvida aí começa a procrastinar aí não vai funcionar aí você já sabe o que não acontece né gente? isso aí não vai dar certo Pra gente começar logo seria interessante começar no Instagram Por quê? Porque o Instagram é a rede que mais cresce hoje no Brasil é a mais usada inclusive não hoje que eu estou aqui ainda ainda Instagram comece porque é o mais fácil de mexer porque é o mais rápido de obter algum resultado vocês já sabem disso vocês já sabem disso e porque lá você vai aprender olha o tanto de coisa que você vai aprender se você começar pelo Instagram a primeira coisa que você vai aprender é manusear 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 não operar uma rede social você vai saber como que ela funciona a segunda coisa você vai aprender não precisa dizer assim de novo você vai aprender a criar vídeos se gravar gravar stories perder perder a vergonha o que mais vai pensando aí eu sei que a gente não vai ouvir mas dá pra você pensar e jogar aqui telepatia e você do futuro vai viajar essa mensagem aqui pro presente que no caso vai ser o seu passado e eu vou escrever aqui perder a vergonha gerar relacionamento através desses vídeos o que mais que você consegue no no Instagram você consegue criar audiência vocês sabem né sem audiência você não vai alugar nenhum você consegue gerar mais networking pode ser gerar gerar mais networking o que é tipo muito importante se você quiser crescer e ir a lugares que antes você não conseguiria olha o tanto de coisa que você já vai conseguir aprender só pelo Instagram é muita coisa é muita coisa e olha que interessante o que vai acontecer aqui você vai conseguir validar o seu produto sim você vai apresentar o produto você vai apresentar a mudança que esse produto quando eu me refiro a produto eu estou me referindo também a serviço a mentoria a consultoria tudo isso tá bom? porque não vale a pena ficar escrevendo um monte de barra aqui você vai apresentar a mudança que esse produto promove na vida de quem compra Flávia na vida de quem compra e de quem já comprou ou seja você vai chegar para a pessoa e falar olha claro que assim dentro da sua realidade das suas possibilidades mais ou menos assim olha tem esse produto aqui esse produto ele vai fazer isso e isso com você ele vai mudar a sua vida nesse aspecto e olha que interessante olha o que ele já fez por outras pessoas olha como ele conseguiu mudar a vida de outras pessoas olha como isso é de verdade olha como isso já foi testado tá entendendo? você vai apresentar o seu produto caso ele ainda não tenha sido testado esse é o momento de testar ok? esse é o momento de testar agora ou nunca a partir do momento que você vai testando você vai colhendo deixa eu tirar esse bichinho aqui esse bichinho não vai apagando opa você vai colhendo o feedback analisando como o seu público se comporta com esse produto como você está vendendo vamos colocar vendendo porque já dá pra pegar muita coisa vendendo esse produto e principalmente como está a apresentação desse produto será que está claro o que você está vendendo? será que você conseguiu deixar claro o que você quer com esse produto? agora no Instagram que você vai testar porque é tentativa e erro e o feedback é muito rápido olha se você começar a jogar uma coisa hoje sei lá um ebook ebook mesmo você joga ele lá e daqui a algumas horas alguém já vai ter lido provavelmente obviamente e aí você já vai ter um pouco de feedback e aí durante os dias você já vai tendo feedback está entendendo que essa resposta é muito rápida é um bate e volta bate e volta o tempo todo e isso você consegue mais no Instagram do que nas outras redes sociais até mais do que no TikTok hoje em dia porque o TikTok ele é muito rápido mas ele é muito raso o Instagram ele já não é tão raso assim logo vou mudar aqui criei meu Instagram construí o mínimo de audiência e relacionamento apresentei o produto vali... validei valideu o produto se apresentou você validou você é... colheu feedbacks 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 depois que você colheu o feedback você juntou tudo e corrigiu os erros melhorou o que dava para melhorar e principalmente essa já vai mais para a próxima fase inseriu uma nova funcionalidade ou um novo produto ou um novo serviço ou uma nova forma de serviço canal de serviço e por aí vai você criou seu Instagram você construiu o mínimo de audiência e relacionamento isso é um processo que leva um pouco de tempo às vezes leva de um mês a anos mas um mês já dá para ter um pouquinho de audiência e relacionamento se você for constante obviamente vocês já sabem que se você não for constante na internet você vai ser esquecido facilmente em questão de horas e aí tá você construiu o mínimo de audiência você apresentou o seu produto você validou o seu produto você colheu feedbacks você juntou tudo corrigiu os erros melhorou o que dava para melhorar e inseriu novas funcionalidades tá agora você finalizou o primeiro ciclo esse primeiro ciclo que seria o do Instagram olha como que é mais ou menos o seu produto no Instagram deixa eu ver se eu consigo jogar essa imagem aqui olha só que interessante o seu produto no Instagram ele é isso aqui ó é esse primeiro quadradinho aqui esse primeiro skatezinho o que você quer você quer vender um carro você quer vender o seu produto em todos os canais de todas as formas e tudo mais porém não tem como você já começar assim né porque eu já falei que é muito difícil se você começasse assim você ia começar desse jeitinho aqui ó do jeitinho dessa roda aqui ó você não ia conseguir ia ser uma bosta ia ser um desastre ia se queimar no mercado mas você entendeu que você só precisa de uma audiência pra validar um produto então você foi no canal mais fácil construiu um mínimo de audiência e validou o produto que seria o skate no exemplo do carro você quer construir um carro qual a função principal de um carro levar uma pessoa do ponto A pro ponto B correto logo você começa com o skate porque o skate já compra essa função o skate leva a pessoa do ponto A ao ponto B não da mesma forma que um carro mas ele leva e já dá pra validar ou seja já dá pra você validar o seu Instagram o seu produto tá e agora agora eu já dominei o mínimo de Instagram o mínimo tá lembra produto mínimo viável e o Instagram tá além disso você dominou o mínimo você vai agora você vai pro YouTube ou pra rede social que você preferir eu vou usar o exemplo do YouTube agora você vai pro YouTube pronto agora você está no YouTube vai ser difícil você conseguir dominar o YouTube vai ser mais simples do que o Instagram porque você já tem uma audiência então você vai jogar sua audiência pra lá pra já começar um movimento ali dentro do seu canal e o seu conteúdo que será apresentado lá ele vai ser um conteúdo mais completo você vai ter um conteúdo mais completo com mais tempo e em vídeo que é o mais importante um vídeo barra likes que é o mais importante olha que interessante eu criei um produto que eu quero vender tá um produto ou serviço já entendeu eu não consigo distribuir ele em todos os canais porque é muita coisa mas eu já dei uma leve validada no Instagram a função principal dele que é entre aspas levar a pessoa do ponto A para o ponto B ela colocada em prática mas eu preciso continuar eu preciso deixar esse produto enorme porque é o objetivo final dele logo eu vou pro YouTube agora que eu domino o mínimo do Instagram eu vou pro YouTube eu consigo validar lá mais coisa ainda então eu vou criar mais conteúdo lá dentro eu vou criar conteúdo com mais tempo no Instagram é muito difícil criar um conteúdo de 20 minutos e o pessoal assistir mesmo que você jogue no IGTV é muito difícil muito difícil nem vale muito a pena sinceramente no início mas se você criar no YouTube e cortar um trechinho jogar no Instagram opa já virou multicanal você criou um vídeo no YouTube é aquele vídeo que você queria fazer talvez sem muita produção porque você está começando mas você tem ali 20 minutos de vídeo 20 minutos de vídeo você consegue extrair em média uns 3 vídeos pequenininhos tá? vídeos de 1 minuto 2 ou até mais tá? dá pra extrair muito mais mas sendo bem sincero aqui no início você vai conseguir fazer isso aí você extraiu esse tantinho e jogou no Instagram você está validando aquilo no YouTube com um público que alguma parte do público é do Instagram mas um público novo que é o público do YouTube que é a galera que quer assistir aquilo que quer consumir aquilo até o final e isso inclui clientes e até mesmo possíveis parceiros ou profissionais da área que você vai vender sei lá uma leitoria uma consultoria e tudo mais aí tá você fez isso e já está validando em outro lugar lembrando que o meu objetivo é criar conteúdo e vender meu produto em todos os canais certo vamos só colocar aqui você criou um vídeo de 20 minutos para o público que realmente consome esse conteúdo que é o público do YouTube é o pessoal que não tem pressa de assistir uma aula ou uma coisa do tipo não é à toa que eu estou aqui gravando por YouTube já tem 20 minutos de aula você recorta esse vídeo em vários nuggets lembra do que eu me gravo dos nuggets em vários nuggets vídeos cortes menores vamos deixar cortes menores e joga no Instagram a pessoa que está no seu Instagram que ainda não viu o seu YouTube ela vai pensar o seguinte nossa fulano de tal está criando conteúdo no YouTube e está jogando aqui isso significa que ele ou ele ou ela deve ter muito conteúdo porque para criar no YouTube e jogar aqui deve ter muito conteúdo olha só sei lá 3, 4 minutos aqui com informação mega valiosa imagina um vídeo inteiro então eu vou lá eu cheguei agora eu vou lá porque eu já me interessei parece que essa pessoa é firmeza parece que ela não está só criando conteúdo aqui não de uma forma pequenininha rasa esse é o pensamento que quem chegar no teu perfil do Instagram vai ter vai ter que você já é multicanal porque você está em dois canais logo agora você já está em dois canais o que que isso significa? isso significa que você tem um volume de conteúdo maior você tem um conteúdo mais acho que está certinho um conteúdo não enfim um conteúdo mais denso isso significa que você é multicanal como eu já falei ali isso significa que você um dos canais um volume e um multicanal e agora você tem uma nova audiência que é a do YouTube que é a que vai te assistir mesmo ali que vai colocar vários comentários e olha só o comentário do YouTube é muito importante vocês responderem tanto quanto do Instagram porque o o algoritmo do YouTube ele se assemelha ao do Instagram no sentido de que ele quer que você fique lá dentro que você fique usando a plataforma e quanto mais comentários no seu vídeo e mais você comentar esses comentários você comentar esses comentários que é engraçado você responder esses comentários mais o algoritmo vai entender que você está ali e mais ele vai levar o seu vídeo para outras pessoas é semelhante ao que rola no Instagram com o lance da regra dos 20 minutos e com o lance de jogar para as hashtags no caso o YouTube ele vai jogar para vários outros lugares para a galera assistir você tem resumindo você tem dois canais você tem um volume de conteúdo maior você tem um conteúdo mais denso você obviamente é multicanal e você tem uma nova audiência o que você vai fazer com essa nova audiência? você vai educar essa nova audiência que é a do YouTube vou até colocar aqui para você não se perder que é a do YouTube como? no meio dos vídeos deixe claro o que você quer seja curtida comentário clicar no link da descrição agendar um horário clicar no link do produto e tudo mais você tem que deixar claro tá ok? não fica tentando enrolar a sua audiência não porque hoje em dia ninguém mais é texto na internet então a galera vai entender aquilo ali e vai ficar te olhando de uma forma negativa tá? então deixa claro deixa claro ó galera pra levar esse vídeo pra mais gente por favor curtam apertam o likezinho aí se inscreve no canal deixe um comentário marca algum amigo e tudo mais envia pra algum amigo e clica no link que eu deixei na descrição pra você ir pra tal lugar fazer tal coisa comprar tal produto e etc etc é claro que adaptando pra sua realidade se você for um advogado você vai ter que focar 100% em conteúdo você não vai poder fazer uma chamada pra pessoa entrar no seu site e virar seu cliente e se você também for da área da medicina ou de saúde é a mesma coisa agora se você for um vendedor meu amigo sei lá se você vende roupas se você vende algum produto mais simples você tem que deixar muito claro o que você quer tá? eu já falei isso outras vezes falo isso muito no meu Instagram e repito deixe claro o que você quer vou até colocar aqui deixe claro para a sua audiência o que você quer sabe por quê? porque a gente tá falando de metodologia MVP correto? e a gente precisa de feedback a gente precisa validar ideias validar produtos validar projetos já que a gente precisa disso a gente tem que deixar claro pra audiência que a gente tá validando aquilo que aquilo não é um produto que ainda tá completo que a gente precisa de feedback ok? foque em impedir feedbacks senão você não vai saber como que tá a resposta real do mercado às vezes o mercado tá cagando pro teu produto e você acha que ele tá bombando você tá em um achômetro entendeu? então peça feedback aí fazendo todo aquele processo novamente olha só agora no YouTube você já não tem mais um skatezinho você tem um patinetezinho eu acredito que isso seja um patinete mas enfim você tem dois canais você já cria conteúdo pra um canal que dá pra jogar pro outro pra audiências que são similares porém não são totalmente iguais então você consegue validar um produto aqui validar um produto ali e ver como se sai é basicamente você fazer aqueles testes de remédio e aí você coloca um público A e um público B joga o mesmo remédio e vê o que acontece sacou mais ou menos isso espero que você esteja entendendo se você não entender você coloca aqui nos comentários do vídeo que dessa vez eu vou responder as dúvidas nos comentários do vídeo estão mandando tudo no privado e aí às vezes a sua dúvida é a mesma dúvida da pessoa e você manda no privado eu te respondo no privado e aí outra pessoa fica lá sem tirar a dúvida dela vamos copiar isso aqui porque isso aqui é o que vai acontecer na segunda fase fechamento na segunda fase você vai repetir o mesmo processo você vai apresentar o seu produto você vai deixar claro o que você precisa você vai deixar claro que você precisa de feedback você vai colher tudo isso vai corrigir os erros que você cometeu nessa nova etapa vai também verificar se você cometeu algum erro que você tinha cometido anteriormente vai melhorar o que já está bom e vai inserir uma nova função eu acho que eu não coloquei isso aqui isso aqui criei no canal no youtube construí o meme de audiência relacionamento apresentei o meu produto validei o produto colhi feedback juntei tudo corrigi os erros melhorei o que dava para melhorar e inseri uma nova funcionalidade um novo produto um novo serviço uma nova forma de serviço uma nova forma de abordagem uma nova forma de apresentação e tudo mais tá aí para onde eu vou agora olha o que você vai fazer em breve restante é basicamente repetir isso e aumentar o canal como tiktok falando de tiktok aqui deixa eu colocar na cozinha do tiktok para facilitar a minha mala é mais é mais ou menos isso aqui tiktok mais ou menos isso aqui com isso aqui é mais ou menos isso ou o contrário foi assim tiktok olha que interessante de início tá de início você vai pegar trechos dos seus vídeos do youtube e do instagram cortar em vídeos de 15 segundos a 1 minuto e jogar no tiktok cara você só vai jogar não se preocupa em conhecer demais a ferramenta em querer dominar de fazer isso você vai dominar justamente fazendo isso mas você vai jogar a rodo você vai jogar tudo lá dentro como eu já falei lá é um terreno que só tem mato então tem que explorar tem que fazer tudo você vai jogar tudo lá você vai explorar a hashtag você vai testar você vai testar de todas as formas você vai testar principalmente a apresentação do seu produto em um espaço curto de tempo em 15 segundos em 1 minuto isso é muito interessante muito 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 obviamente que feedback relacionamento tudo isso tem como fazer lá tudo isso você consegue encaixar e você também consegue colocar links então você consegue converter essa audiência em dinheiro em cliente em parceria em network beleza tiktok é só isso gente tiktok é só vídeo vou até colocar aqui pra vocês não esqueceram tiktok é só vídeo e tem que ser vídeo que agregue alguma coisa mas se tiver vídeo engraçado também joga como eu falei joga tudo lá depois você vai refinando porra eu já tenho três canais eu sou muito muito canal cara eu sou sensacional top só que ainda tem um muito importante né o liquidin eu acho que o liquidin se escreve assim eu acho que se escreve assim e ele acho que é azul no liquidin você já vai conquistar mais parceiros pro seu negócio network e fazer teu nome na sua comunidade técnica ou seja os cabeçam lá que eles falam a mesma língua que você só que no linkedin quando você for fazer um vídeo quando você for fazer alguma coisa você já tem que ir com mais cuidado porque lá você se queima com a galera da tua área e se você tiver validando um produto é interessante que esse produto já tenha sido validado pra você jogar no linkedin tá ok ou você pode também jogar o progresso do seu projeto isso você pode fazer também você pode criar uma espécie de série com a aplicação da metodologia nvp no seu novo projeto e aí isso é bacana porque isso vai abrir discussão pra muita coisa sabe e você também vai ter feedback de pessoas até mais experientes pessoas que estão começando que provavelmente vão te ajudar a melhorar aquilo e olha só você tá abrindo uma coisa muito importante pra você e no linkedin a galera não brinca não o linkedin é papo reto é papo sério entendeu e aí é muito interessante porque você pode conquistar mais networking já falei aqui networking é vida é o mundo é o planeta e vale muito mais que dinheiro gente tem mais você tem aqui site você tem blog você tem interesse você tem tudo isso você consegue dominar todos esses só que você tem que começar por um primeiro validando a sua capacidade de apresentar isso em uma rede social o que não é fácil porém não é impossível e segundo validando o seu produto o seu projeto o seu serviço é assim que a gente produz conteúdo usando a metodologia mbt a gente começa em uma rede social só criando conteúdo lá dentro da forma que a gente consegue depois que a gente tem o mínimo de domínio sobre aquela rede social e sobre a audiência que você criou lá aí você vai pra outra e valida na outra e cria uma nova audiência na outra e vai aumentando 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 até chegar um ponto que você está em todos os canais possíveis que você está crescendo em todas as redes sociais possíveis e está lucrando muito com isso porque cada rede social tem a sua audiência e cada audiência consome o seu produto o seu conteúdo o seu serviço de uma forma diferente pega isso cada rede social tem uma audiência e cada audiência consome o seu produto seu serviço ou qualquer outra coisa de uma forma diferente tá entendendo espero que você tenha pego isso aqui deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar ah isso aqui é muito interessante pra gente matar aqui novamente MVP vamos colocar em português tá produto mínimo viável eita vamos bater 40 minutos de aula aí é top produto produto serviço marca empresa negócio projeto tudo isso aqui tudo isso aqui é o projeto marcado pela utilidade e coesão que entrega ao mercado logo é o que você quer apresentar e se você quer apresentar isso tem que fazer sentido só vai fazer 100% do sentido se você testar mínimo se refere ao tamanho e ao tempo e eu vou até deixar isso aqui em outras cores que é pra você sacar ao tamanho e ao tempo vou até dar um exemplo que aconteceu comigo há uns anos atrás sempre caraca o seu mundo não volta né buscando o menor tempo possível sem perder a qualidade a qualidade o menor tempo possível sem perder a qualidade esse é o mínimo tem que ser rápido e tem que ser viável que possa ser opa que ser possa não né que possa ser proposto de modo a agregar valor lembra de agregar valor falamos isso na última live inclusive suficiente para agradar o seu público ao seu público em todos os canais que você atua e assim gerar interesse para o seu conteúdo e receitas conversão até porque a gente está nessa no final das contas é para ganhar dinheiro né gente pelo amor de Deus tudo bem que cada um tem a sua missão e tudo mais mas ninguém sobrevive no mundo sem dinheiro e você tem que deixar isso claro para a sua audiência pegou o que é MVP viu como é mais interessante trabalhar com MVP do que com outras técnicas na produção de conteúdo vou dar um exemplo para vocês quando eu comecei a minha marca de roupa Avicari eu cismei que eu queria fazer um molde uma camiseta extremamente personalizada com muitos detalhezinhos com entradinhas assim ângulos mínimos eu coloquei um ângulo lá de 7 graus mais ou menos de entrada e fui aumentando e fui saindo para ficar de uma forma uma camiseta que encaixasse no corpo de qualquer pessoa gordo magro alto baixo tudo isso eu quis criar dessa forma e eu fiquei quatro quatro fucking meses para conseguir chegar nesse molde quatro fucking meses fora estampa fora brand fora tudo eu fiquei quatro meses para conseguir colocar a camiseta na rua e essa camiseta é muito massa muito legal é maravilhosa encaixa muito bem e tudo mais só que ela tomou quatro meses do meu tempo e são quatro meses que não voltam ao invés disso eu poderia muito bem lançar uma camiseta básica um molde básico que é o que a maioria das pessoas usam com a estampa que eu queria com o brand que eu queria com a mensagem que eu queria e já ir validando isso até chegar nessa camiseta nesse molde que eu queria fazer e validar também se a minha audiência tinha interesse nesse molde porque eu não perguntei para a minha audiência olha o erro que eu cometi eu não perguntei eu só cheguei empurrando 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 pô deu certo? deu obviamente depois de muito tempo mas deu enquanto tinha que dar foi curto se eu tivesse feito isso de uma forma construída aos poucos eu já estaria talvez em um outro molde personalizado e já teria validado várias outras coisas que até hoje eu não consegui validar tá entendendo? MVP gente é vida MVP é maravilhoso você consegue aplicar isso em tudo até em relacionamento você não começa a ficar com a pessoa e já vai direto para o casamento cara é aos poucos é aos poucos você vai introduzindo a sua vida o seu passado o seu presente aos poucos na vida da pessoa e aí ela nasceu e aí vai construindo validando vai vendo se é isso que você quer enfim era isso que eu queria passar para vocês eu espero que tenha ficado claro se alguma coisa não tenha ficado claro joga aqui nos comentários do vídeo que eu vou tirar de todo mundo mas joguem porque senão eu já vou para a próxima aula e quem perguntou perguntou quem não perguntou não pergunta mais fechou? um abraço para vocês eu espero que eu consiga finalizar essa gravação perfeitamente aqui ai Jesus ai Jesus que mexer